Boa noite a todos Desde já, que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos acolher a todos que nos sintamos envolvidos, embalados no seu amor, na sua misericórdia para que daqui saiamos mais fortalecidos, mais inspirados nos caminhos da vida para a semeadura do bem e da paz É uma alegria estar aqui nessa casa pela primeira vez sendo acolhido tão gentilmente e tendo a oportunidade de, estando aqui com vocês, partilharmos todos juntos muita intensidade Esses seriam mais propriamente os médiums aqueles que receberam essa tarefa, essa oportunidade de trabalho de aprendizado, de crescimento na Seara do Evangelho e mais propriamente, em nosso caso, na Seara Espírita É sobre isso que falaremos nessa noite Buscando cada um de nós meditar no íntimo do coração Qual tem sido a nossa posição em relação a essa faculdade Sejamos nós aqueles os médiums mais trabalhando nessa área aqueles com a faculdade mais desenvolvida nesse sentido Sejamos nós os médiums em sentido mais abrangente, em sentido maior Então vamos todos buscar meditar que tipo de intermediários temos sido nós Qual tem sido o meio, qual tem sido as forças que nos tem utilizado nos caminhos da vida Que tem tido em nós esses canais de atuação Que tem tido em nós esses meios, esses veículos de atuação Mas para que a gente possa fazer uma compreensão mais abrangente Acerca da mediunidade, um primeiro ponto a percebermos é que Não é a mediunidade algo exclusivo do Espiritismo Nem sequer do Evangelho do Cristo Talvez seja a mediunidade uma das primeiras expressões Da própria humanidade, do próprio ser humano Juntamente com as suas primeiras manifestações religiosas Talvez a primeira manifestação do ser humano Assim que começou a tomar consciência de si Buscava ele interagir, entrar em contrato com essa força maior que ele sabia existir Buscava ele entrar em contato com esse mundo outro Que por intuição sabia que existia De modo que poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas Sem medo de nos equivocar Que talvez seja a mediunidade, juntamente com a religiosidade Das primeiras manifestações do Espírito humano Desde os tempos mais remotos Nos textos mais antigos que possamos pesquisar e encontrar Acerca da humanidade e das antigas civilizações Lá veremos relatos Claro que com as características peculiares do tempo Da cultura, da simbologia Mas fundamentalmente relatos acerca da mediunidade Mas a nossa proposta aqui hoje é justamente Fazer essa visão panorâmica E ver qual foi a grande mudança Qual foi a grande guinada Que essa faculdade ou essa força adquire Com o advento do Cristo Com o advento do Evangelho Daí o nome Daí a proposta do termo Mediunidade com Jesus Como a nos dizer implicitamente Que também há Também existe mediunidade sem Jesus Também existe a aplicação dessa faculdade Não norteada, orientada ou baseada Naquilo que Jesus veio nos trazer A própria história está aí A nos relatar Como falávamos Se voltarmos aos tempos antigos Em todas as grandes civilizações E estudarmos um pouco das suas manifestações religiosas Cada uma delas com as suas características Muito influenciadas também por suas culturas Veremos ali a manifestação da mediunidade Mas sobretudo aqueles tempos Uma mediunidade ainda muito misturada Ainda muito envolta Com as superstições Com a ignorância humana Com os interesses e as paixões Que a desviavam, veremos Da sua finalidade primordial Que com Jesus Aprenderemos qual é Então lá ela estava E é o que por exemplo Emmanuel vai nos ensinar Numa mensagem muito bonita Em que ele faz esse panorama histórico Abrangente Acerca da mediunidade Ou da força Ou do fenômeno mediúnico Mensagem esta que está no livro Religião dos Espíritos Capítulo 57 Intitulada Fenômeno Mediúnico Antigos E ali descrevendo os fenômenos mediúnicos Que ali se passavam Vem ele nos falar dos egípcios Com os seus sacerdotes Com o seu culto A morte Com toda aquela relação Que eles tinham Com os mortos E tudo mais Vem ele nos falar Dos magos Da Babilônia Outros nomes Para aquilo que hoje Conhecemos como médiuns Os magos da Babilônia Da Assíria Da Caldeia Lá estavam Dois mil Três mil Anos antes de Jesus Utilizando-se Desse fenômeno Mediúnico Dessa força Mediúnica Mas claro Ainda muito distante Do seu verdadeiro Objetivo E de expressar O seu legítimo Potencial Fala-nos ele Também Dos oráculos Das pitonisas Da Grécia Fala-nos ele Também Dos romanos Que tinham De maneira muito Similar aos gregos Também a sua interação Com o mundo espiritual Fala-nos ele Talvez daqueles Que nos sejam Mais conhecidos Os profetas Do Antigo Testamento Porque de fato Se formos aos livros Do Antigo Testamento Com um olhar Mais profundo Mais percuciente Capaz de superar Ali os véus Da letra E do simbolismo Nós vamos ver Que o Antigo Testamento Está todo ele Repleto De narrativas Em torno De fenômenos Mediúnos Se formos A vida de Moisés Ela será Cercada De fenômenos Desse tipo Se formos A vida dos profetas Ou dos patriarcas Abraão por exemplo Na sua interação Com os anjos Com os mensageiros De Deus Se formos A vida dos profetas Jeremias Isaías Ezequiel E tantos outros Daniel Veremos que Ali temos Um sem número De relatos Acerca da mediunidade Mostrando-nos Que este é um fenômeno Muito antigo Nasceu Se desenvolveu Com a própria Humanidade terrestre Mas que Vinha caminhando Para um momento Marcante Viria a ganhar Um novo sentido Elevar-se de plano A partir do advento Do Cristo E é o que de fato Vai ele nos falar Nessa mensagem Falando a primeira Parte da mensagem Desse antes De Jesus E falando na segunda Parte da mensagem Desse após Jesus Porque tudo a gente Poderia fazer Um antes de Jesus E um depois de Jesus Na nossa vida Na vida dos povos Das civilizações Na vida da terra Como todos Há sempre um antes De Jesus E um depois de Jesus E que mudanças Não enxergamos Que novos propósitos Que novos horizontes Não se descortinam Depois de Jesus E não é diferente Com a mediunidade Depois do Cristo Ganha ela Um novo sentido Um novo propósito Fundamental Vai dizer-nos Emmanuel Com o Cristo Nós Seres humanos Recolhemos O crivo Moral Capaz de definir Objetivos E responsabilidades No que diz respeito A mediunidade Com Jesus Nós recebemos Agora Uma orientação Um crivo Uma lente Que nos permite Agora discernir No que diz respeito A mediunidade Quais são As responsabilidades Desenvolvidas Desse processo Como também Quais são Os objetivos Fundamentais Desse processo Passamos a enxergá-la Agora Como algo Que representa De nossa parte Ou traz A nossa vida Uma grande responsabilidade Por aquilo Que semeamos Na vida No mundo Nos corações Alheios Responsabilidade Pelas forças Que tem nos Utilizado Nos caminhos Da vida Quais são elas A que se destinam Com que finalidade Atuam Estão elas A serviço Do bem Da coletividade Estão elas A serviço Da libertação E da iluminação Das consciências Ou estão elas Ainda a serviço Do cativeiro Da ignorância E das ilusões Agora A partir do conhecimento Do evangelho Percebemos Que somos Responsáveis Por tudo aquilo Que se utiliza De nós No caminho Da vida Como por tudo aquilo Que nós Semeamos Nos passos Semeamos Nos caminhos Ou nos corações Que venhamos a encontrar Por isso Ele acrescenta Mais adiante Dizendo Com Jesus O fenômeno Mediúnico Foi Intimado Veja o verbo Intimado A redenção Da consciência Com o Cristo O fenômeno Mediúnico Não é mais Enxergado Como meio De se beneficiar Seja por meio Do status Seja por meio Do poder Seja por meio Do interesse Material Do dinheiro De quaisquer Recursos Ou benefícios É agora É agora o fenômeno Mediúnico Convidado A estar A serviço De Claro Trazendo-nos Sim Um benefício Mas não Um benefício Criado Alimentado Pelo interesse Pessoal Ou pelo egoísmo O benefício Sim da nossa Redenção Da nossa Iluminação Mas não O benefício Mesquinho Ao qual Tantas vezes A mediunidade Havia sido Associada Nos tempos Antigos E memoriais Mediunidade Que era utilizada Para a manutenção De um status quo Em que existiam Aqueles que eram Os capazes Eram aqueles Os iniciados Que tinham As ferramentas E que por isso Manipulavam pessoas Seres Em busca De alimentar Esses seus interesses Fossem eles De poder De dinheiro Seja do que for Era a mediunidade Até então Até Jesus Um misto De luz E sombra Ainda muito Envolta Nas superstições Na ignorância E claro Nas paixões Que existiam Nos corações Humanos Mas com Jesus Ela passa A ser intimada A redenção Da consciência Porque com Jesus Passamos a ver Na mediunidade Uma oportunidade Bendita De crescimento De aprendizado De serviço Patrocinando Da nossa Própria Libertação Das paixões Que nos tem Mantido Cativos E portanto Angustiados Aflitos Da ignorância Que tem Nos desprovido De uma visão Mais abrangente Do sentido E do propósito Ele vem nos ensinar A aplicá-la Sempre Em prol Dos semelhantes Ele que era O maior De todos O maior Que aqui já pisou Nunca fez dela Um meio De se beneficiar Sempre fez dela Um meio De enriquecer E alimentar As consciências Deixando Daí por diante Um paradigma Um padrão De ação Na mediunidade Com Jesus Ou com O evangelho E bebendo O espiritismo Dessa própria Fonte do evangelho Não poderia Ele distanciar-se Desse mesmo Objetivo O objetivo De seguir Nessa mesma Linha De uma mediunidade Colocada A serviço Da coletividade A serviço Do bem comum Não sendo O espiritismo Outra coisa Que o Cristianismo O evangelho Redivivo Segue ele Essa mesma Linha Claro Alargando Horizontes Ampliando A compreensão Porque aquele Fenômeno Que lá atrás Era difícil Ainda de ser Compreendido A época de Jesus Teve ele Que ser prudente Em alguns aspectos Porque ainda Não estávamos Preparados Para uma interação Maior Com o mundo espiritual Com o espiritismo Agora Esse conceito Se amplia É mais acessível Compreensível A todos Porque vem ele Como consolador Prometido Desenvolver Explicar Elaborar De maneira Mais acessível A todos Aquilo que Jesus Lá atrás Já havia nos ensinado Aquilo que ele Já havia falado É por isso Que Emmanuel Quando vai definir Mediunidade No livro Consolador Na questão 382 Vai nos lembrar Uma definição Interessante De mediunidade Uma definição Lá de um profeta Antigo Profeta Joel No capítulo 2 Do seu livro No versículo 28 Quando ele diz Que haveria um dia Naqueles dias O Senhor O Senhor Derramaria O seu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E filhas Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Terão visões Emmanuel Ao definir Mediunidade Diz então A mediunidade É aquela luz Que haveria de ser Derramada Sobre toda a carne Prometida Pelo divino mestre Aos tempos Do consolador Agora em curso Na atualidade terrestre Então com o espiritismo A mediunidade Se amplia ainda mais Em termos de compreensão E de exercício Em termos de possibilidades E claro Em termos de dever E de fidelidade Na sua prática No seu exercício Com o espiritismo Recuperando o evangelho De Jesus Vamos entender melhor O que eram aqueles fenômenos Que nos encantavam Nada de mágico Nada de fora Da lei divina Apenas um desdobramento Dessa própria lei Apenas uma faculdade humana A aqueles tempos desconhecida Mas agora Acessível Agora Vindo de maneira mais Universal Abrir um novo tempo Um novo período Para a humanidade Enfim A era do espírito Que se aproximava E era preciso Portanto Estreitar esses laços E essa comunicação Entre os dois mundos Daí o derramar a luz Sobre toda a carne Daí os fenômenos Que vimos Pular em todos Todas as partes Do globo No século XIX Prenunciando o advento Em conversando Em conversando Acerca desse assunto Precisamos entender Como o espiritismo Vai definir Mediunidade E nos apresentar Essa proposta De trabalho Mostrando-nos Que em geral Os médiuns Não são Predestinados Não são missionários Raras 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 São as tarefas No campo Da mediunidade Realmente Missionárias Os médiuns São em geral Na visão espírita Que agora Nos alarga Uma compreensão Da vida Que não se Prende A apenas Uma encarnação Agora enxergamos Os porquês Ou os reflexos De vidas Pregressas Na vida presente O espiritismo Vai nos mostrar A mediunidade Agora sim Efetivamente Como na grande Na imensa A maioria dos casos Uma oportunidade De resgate De reparação Quem quer Que duvide disso Bastaria ler Um pouquinho A definição De Emmanuel Acerca dos médiuns No seu livro Emmanuel Capítulo 11 Item 3 Ali a gente tem Numa primeira leitura Para nós médiuns Um choque Porque ele nos mostra Realmente Na generalidade Dos casos Com as louvadas exceções O que é o médium Quem é o médium Nada mais Do que Na generalidade Dos casos Uma alma Que muito Tropeçou lá atrás Uma alma Que muito Se endividou Lá atrás Uma alma Que muito Desviou Corações E caminhos Lá atrás Mas que agora Encontrou na mediunidade Com Jesus A oportunidade Da redenção A oportunidade Do reajuste Dos caminhos Sendo agora Médium Instrumento De outras forças De outros pensamentos De outros ideais Do que aqueles Que lá atrás Os for cultivar A mediunidade É então Essa porta Bendita Oportunidade Grandiosa De trabalho De iluminação A luz Do espiritismo Mas Se assim é É preciso pensar Como podemos Então aproveitá-la É preciso pensar Como efetivamente Desempenhar Esse trabalho A altura Do que ele representa Como efetivamente Sermos Bons Médiums E a definição De bom médium Que Kardec Vai nos trazer É fantástica Simples Mas ao mesmo tempo Fundamental Vai no cerne Dirá ele Bom médium Não é aquele Que tem Muita facilidade Na comunicação Não é aquele Que tem Muita ostensividade Nos fenômenos Porque por muito tempo Assim se pensou Eram exaltados Idolatrados Engrandecidos E louvados Aqueles que tinham As faculdades Maiores Brilhantes Ostensivas Veja o passado Da humanidade Como eram muitas vezes Esses seres Adorados Colocados Num pedestal Mas na definição Kardeciana Ou espírita De mediunidade Que vem No mesmo sentido Da definição Do evangelho Bom médium É Um homem bom Um ser humano bom Bom médium É aquele Que está amparado Por bons espíritos E sabemos Só há um jeito De estarmos Efetivamente Sintonizados Com eles Buscando O caminho Do bem Então Buscarmos Uma mediunidade Bem sucedida No mundo Não será Medi-la Pelo número De pessoas Não será Medi-la Pelo número De cartas Não será Medi-la Por nada Que diga Respeito A quantidade Aos padrões Do mundo Será Medi-la Isso sim Pela qualidade Envolvida No processo Ou Na intermediação O quanto De amor Foi ali Aplicado O quanto De bem Estava ali Envolvido O quanto De humildade A sustentava O quanto De fidelidade Ao alto E a lei divina A orientava Eis a definição Felicíssima De Kardec Do que seja Um bom médium E uma mediunidade Bem implicada E bem vivida Algo que Emmanuel Depois vai complementar No seu livro Roteiro Capítulo 36 Intitulado Desenvolvimento Psíquico Vai dizer-lhe assim Não há bom médium Sem homem bom Não há bom médium Sem um ser humano Que esteja buscando Ou comprometido Pelo menos Com o bem Com a sua transformação Assim como Não existirá Um desenvolvimento Psíquico Verdadeiro E proveitoso Distante Portanto De Caridade E serviço Estudo E compreensão Não haverá Desenvolvimento Profíquico Verdadeiro No sentido Da mediunidade Se estivermos Distantes Da caridade E ausentes Do estudo É a feliz Definição De Emmanuel Porque as vezes Ficamos a nos perguntar Como fazer E nos perdemos Numa série De processos Muitas vezes Complicados Como desenvolver A mediunidade Como ampliá-la Enfim Mas nos esquecemos Do essencial O melhor meio De desenvolvê-la De ampliá-la E aplicá-la Como Jesus Espera que apliquemos Já está lá No próprio Exemplo De Jesus Já está lá Em o Evangelho Segundo o Espiritismo Quando nos diz A receita Os dois ingredientes Fundamentais Amai-vos E instruí-vos Nas palavras de Jesus No seu Evangelho A mesma frase De maneira diferente Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Amai-vos E instruí-vos Afinal o julgo de Jesus É o julgo do amor Amai-vos E instruí-vos Queremos então Desenvolver A mediunidade As vezes temos Cursos e mais cursos De desenvolvimento Da mediunidade Mas nos esquecemos Do essencial Que é desenvolver A mediunidade Em todos os âmbitos Não só a mediunidade Mais ostensiva Mas aquela outra Em sentido mais geral Do qual falávamos Amai-vos E se instrua Estará então Onde estiveres Sendo Desde já Um bom médium De Jesus Porque por meio de ti Poderá Jesus Atuar Por meio de ti Poderá Jesus Levar as pessoas Consolo Amparo Inspiração Orientação Carinho Cuidado Elevação Desde já Todos nós Indistintamente Se assim Buscarmos Estaremos Desenvolvendo A boa Mediunidade Porque a mediunidade Em si mesma Como qualquer outra Faculdade humana É neutra É neutra Emmanuel nos fala Isso no livro Seara dos Médiuns Capítulo 16 Força mediúnica Como a nossa visão Por exemplo É ela neutra Posso utilizar A minha visão Para denegrir A imagem De alguém Posso utilizar A minha visão Para reparar Os defeitos De alguém Para destacar Os pontos Falhos De um trabalho Ou posso utilizar A minha visão Para enxergar Num certo alguém As suas virtudes Os seus potenciais Numa certa obra Num certo trabalho As oportunidades De melhorá-lo De ampliá-lo Todas as nossas faculdades Essencialmente falando São neutras A fala Pode ser usada Para instruir Para consolar Para edificar Como pode também Ser usada Para caluniar Difamar Espalhar Maledicências Não é diferente Com a mediunidade É ela Força neutra Em si mesmo Mas só quando Aplicada Ou vinculada Aos Ao cerne Do evangelho Torna-se Ela profita Torna-se Ela algo Que efetivamente Nos ilumina É ela Bem aplicada Assim como Qualquer outra De nossas Faculdades Essenciais Por isso Quando perguntam A Emmanuel No livro Consolador Mais uma vez Agora a questão 387 Qual é A primeira Necessidade Do médium E Emmanuel Vai responder Sucintamente A primeira Necessidade Do médium É evangelizar-se A si mesmo Evangelizar-se A si mesmo Porque Tudo mais Que possamos A fazer Deporrerá disso Aquele que está No caminho Do amor Encontra Naturalmente Sem tantas Fadigas Sem tanta inquietude Aquilo que precisa Encontrar Aquele que está No caminho Do amor Está no caminho Certo Reto E será por isso mesmo Muito mais fácil A espiritualidade superior O amparar Encontrará tudo O que precisar Para o desenvolvimento Da sua tarefa No mundo Seja ela qual for Seja ela onde for Aquele que caminha No amor A encontrará Por isso A primeira necessidade De todos nós Médiuns Que podemos ser Da vida É buscar Evangelizar-nos Trazermos mais Cristo Para a nossa vida E é aí Que a nossa Mediunidade Seja ela qual for Se enriquece De luz De propósito É aí Que ela passa A ser realmente Algo que Nos transforma Nos eleva Não é apenas Um trabalho exterior É algo Que nos enriquece O mundo interior Esse é um ponto Fundamental Quando falamos De mediunidade Com Jesus E essa A grande distinção Que vemos Da mediunidade Antes Ou sem ele Para com a mediunidade Depois Ou com ele Essa guinada Ou esse enriquecimento De sentido E propósito Moral Amoroso Naquilo que Venhamos a fazer Sejamos Mais uma vez Nós Médiuns Ostensivos Sejamos nós Os médiuns Das forças Da vida E se é esse Portanto O caminho De enriquecimento Da mediunidade Precisamos agora Pensar Em alguns Recursos Ou elementos Que são fundamentais Para que possamos De fato Desenvolver Essa mediunidade Falávamos Amor E instrução São os fundamentais Que se desdobram Eles Em muitos Outros Os seus filhos O amor E instrução Tem por filhos A disciplina Tem por filhos A humildade Tem por filhos O desinteresse Tem por filhos A caridade Dessa união Amor e instrução Vão nascendo Todas as virtudes Todas as luzes Da criatura humana Se quisermos Se quisermos Portanto Enriquecer A mediunidade Com Jesus É preciso Trabalhar Desenvolver Em nós A disciplina Ela que Prenuncia Ela que é o berço De todas as outras Virtudes Que virão depois Tudo que possamos A construir Nesse campo Ou em qualquer área De trabalho Com Jesus Tem por Predecessora A disciplina Que precede sempre A espontaneidade Em nossos caminhos Então é preciso Buscar disciplina Talvez por isso Emmanuel Antes de Chico Iniciar mais Propriamente A sua tarefa Em maior larga escala Venha lhe dizer Esses três ingredientes Fundamentais Para trabalho Que haveria Desenvolver Disciplina Disciplina E disciplina Ganhando Sobre nós Esse controle Esse autocontrole Afim de Disservirmos melhor A que forças A que ideais E a que pensamentos Ou inteligências Temos servido E afim de Entendermos melhor Qual a proposta Da nossa ação Vamos nos conhecendo Vamos conhecendo O outro Vamos conhecendo A vida Vamos conhecendo A lei divina E assim Nos capacitamos Para sermos Instrumentos Nas mãos De Jesus Bons Médios É preciso Investir Nesse trabalho De purificação Interior Nesse trabalho De afinação Do nosso instrumento Afim de que Sob a tutela Do regente Possamos entoar A harmonia Fina Suave Edificante Para o mundo É preciso É preciso afinar O nosso ser O nosso instrumento É preciso investir Na purificação Do vaso Que somos Afim de que ele seja Capaz de transportar Para o mundo A água pura Sem contaminação Do evangelho Do evangelho Do Cristo Muitas vezes Nos esquecemos Isso Recordo-me aqui De uma orientação Que o apóstolo Paulo E ele soube bem Como fazer isso Porque o fez Ele soube bem A importância De se fazer isso Porque o fez A orientação Que ele dá O seu filho Da fé Timóteo Na segunda carta Timóteo Capítulo 2 Versículo 21 Ele diz assim De tal modo que Se cada um de nós Buscarmos Nos purificar Seremos Vaso Para honra Santificado Idôneo Para uso Do Senhor Preparados Para toda Boa obra Claro que aqui Ele está usando A linguagem Do seu tempo A linguagem simbólica Basicamente O que ele quer nos dizer É Todos somos Vados Agora Tem um trabalho Que nos compete Que é purificar O vaso Para que o Senhor Possa utilizá-lo Para toda Boa obra Isso é ser médium Nós todos Somos vasos Mas raras Vezes A gente pensa No quanto custou Ao vaso escolhido Fazer-se escolhido Ou mais do que isso Fazer-se preparado Porque em geral A gente se fixa Na vida Desses missionários No triunfo No sucesso No resultado No alcance Da obra Mas raras vezes Nós nos fixamos Naquilo que o mundo Em geral Não vê Naquilo em geral Que os corações E as consciências Não querem O calvário silencioso O trabalho íntimo Na solidão Muitas vezes Da purificação Do vaso E o quanto Paulo não aprendeu isso Ouviu ele Ouviu ele certa Veja Abigail Paulo Para que possas Realmente ser utilizado Por Jesus É primeiro É preciso primeiro Que Libere Deixe Deixe O vaso Do seu coração Da sua mente Todo o vinagre Das ilusões Do mundo Dos equívocos E dos desatinos Do passado No dia em que Retirares A última gota Jesus então Preencherá O vaso Do seu coração Da sua água viva Da sua água pura Mas a gente Se fixa no Paulo O apóstolo O mártir O grande servidor Mas raros de nós Que é pensar No Paulo No trabalho silencioso Diário De purificação Lidando naquele deserto Com remorsos Terríveis Com lembranças Dificílimas De um passado Delituoso Quantos de nós Pensam nele Acordando todos os dias Naquele deserto Para ir ao seu tear E ali ter que lidar Com o que ele era Com o que ele ainda tinha E trazia no coração Mas ele o fez Dia após dia Conservando a esperança No futuro Conservando a esperança Naquela promessa De que um dia Jesus lhe diria O que ele deveria fazer E assim o fez Preparou-se Criou o terreno O ambiente espiritual Para que então No momento devido Jesus O pudesse Utilizar E aí a gente Vê os relatos Atos dos apóstolos Capítulo 19 Versículo 11 E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia maravilhas Extraordinárias Olha que lindo Deus Deus Pelas mãos do ex-verduco Fazia maravilhas Extraordinárias Era ele agora O médium Que despertava Era ele agora O médium Que encantava Que abria Para as consciências E os corações Uma nova dimensão Do que era a vida Uma nova Um novo entendimento Do que era Aquele amor Do qual Jesus falava Mas aí Emmanuel Pega este versículo Caminho, verdade e vida Capítulo 74 E vai comentá-lo O título é Mãos limpas E ele diz assim Muitos de nós Nos fixamos Nesse versículo Ou no Paulo Glorificado Mas quantos de nós Nos lembramos Do quanto custou a ele Ter as mãos limpas Para que Deus Pudesse utilizá-las Para fazer maravilhas Então isso é entender O que é a proposta Do desenvolvimento Da evangelização Da purificação Do nosso ser Afim de que ele seja Vaso Para a utilização Do Senhor Para toda boa obra Seja onde for Poderá ele contar Conosco Para distribuir Para o mundo E para os corações A sua água vida Essa é a definição De mediunidade Bem sucedida Ou mediunidade Efetivamente Aplicada com Jesus Quando aprendemos A nos conhecer Quando aprendemos A nos desenvolver Quando nós Realmente Nos tornamos aptos A sintonizar Com Jesus Quando nós Aprendemos Realmente A controlar A faixa Do nosso pensamento Quando nós Ganhamos Esse controle Sobre a nossa Faixa mental Porque em geral Ela oscila Somos A grande maioria Ainda de nós Muitas vezes Como que Um barquinho Ao léu No mar da vida Quando a onda É pra lá A gente vai pra lá Quando a onda É pra cá A gente vai pra lá Porque Não adquirimos ainda Ou não tomamos Em mãos O leme Do autocontrole Da autodisciplina Do autoconhecimento E somos então Levados Pelas circunstâncias Pelos pensamentos De terceiros E somos Muitas vezes Utilizados Por forças Contrárias Ao progresso Contrárias À luz No versículo Da purificação Do vaso No livro Vinha de luz Capítulo 78 Ele diz A grande maioria Das criaturas Homens E mulheres Na vida São ainda Utilizadas Pelas forças Da viciação E da maledicência Porque todos Quer queiramos Ou não Somos utilizados Por alguma coisa A pergunta é Qual Ou Qual o objetivo Dessa coisa Todos nós Somos utilizados Por algo Na vida A pergunta é Pelo que? E Emmanuel Então diz Nessa mensagem A grande maioria De nós Ainda somos Levados Conduzidos E utilizados Pelas forças Da viciação Da maledicência Mas são aqueles Que já despertam Então para Essa purificação Que se tornam Hábitos A serem utilizados Pelas forças Do bem E da luz E esse É um exercício Fundamental Essa nossa Preparação Para que Jesus Possa então Nos utilizar Aprender Por exemplo A controlar Pensamentos A ver O que realmente Queremos que adentre A nossa casa mental E aquilo que não Devemos permitir Que adentre Me recorda Me recorda aqui De uma fala Interessante Do evangelista João Na sua primeira Carta Quando ele diz Assim E se alguém Vem ter convosco E não traz Essa doutrina Não o recebais Nem o saudéis E a gente E a gente Fica a pensar Mas qual o sentido Diz Se o cristianismo É acolhimento É hospitalidade É compreensão Pensemos No sentido espiritual Porque todos os dias Somos nós visitados Pelos pensamentos Emoções Ideias De terceiros E a pergunta Que deveríamos fazer Se de fato Já estamos Conscientes Do cuidado Com a nossa Casa mental É O que vem Esse Trazer Ele vem Da parte De Jesus Ou não Se não vem Convém Não abrir A casa mental Convém Dar a ele O melhor De mim Sem porém Acolhê-lo Porque quantas Vezes Não nos chegam Numa conversação Repentina As sugestões Da maledicência Do ódio Da revolta E nós Inadvertidamente Incautamente Acolhemos aquilo Em nossa casa mental E eis então Que aquilo nos toma O nosso maior tesouro A paz de espírito O equilíbrio interior Já nos alertava Jesus Em muitas De suas parábolas O homem sensato É aquele que vigia A porta De sua casa Afim de que o ladrão Não entre E não roube O que lhe é mais precioso Mas quantas vezes Não temos tido Esse cuidado Nas conversações Na interação Cotidiana Não averiguamos Se o que vem Se o que chega Da parte de Jesus Acolhemos tudo E naturalmente Sofremos as consequências Mas quando nos tornamos Minimamente conscientes Aprendemos a vigiar A porta de nossa casa Se o que vem É da parte de Jesus Não só o recebemos Como o saudamos Alimentamos Potencializamos aquilo Mas se não é Não recebemos Como também não saudamos Se alguém vem conosco Ou falar conosco Acerca de maledicência Não só não acolhemos Aquilo no coração Como também Cultivamos o silêncio Que não abona Aquele comportamento Isso é Não receber E não saudar Mas só o faz assim Quem já despertou Para a importância De zelar Pela sua casa interior É o que Leandrini Por exemplo Vai dizer no seu livro O problema do ser Do destino e da dor Capítulo 24 Com título fantástico A reforma Ou melhor O controle do pensamento E a reforma do caráter Veja só que título interessante E ele vai dizer A grande maioria de nós Não pensa por si mesmo Vamos acolhendo Um monte de ideias De terceiros Pensamentos E emoções De terceiros Bons Mas a grande maioria Das vezes Não tão bons E então Formamos uma Uma amálgama Uma mistura E essa é a nossa Essa é a nossa Atmosfera espiritual Uma bagunça Uma confusão E por isso Somos tão voláteis Somos tão Maleáveis Não no bom sentido Mas somos tão Como diz Tiago Somos tão Fáceis De sair do caminho Da orientação Do propósito Porque Não aprendemos ainda A ter esse controle A disciplina Do pensamento E a reforma Do caráter Eis o título Do capítulo É isso que a gente Vai aprendendo O bom médio Nesse processo De educação Aprende a disciplinar Inclusive Essa interação Com o mundo O universo Que o serve Acolhendo aquilo Que o enriqueça Que edifique E prevenindo-se Imunizando-se Com aquilo Que não o seja Claro Dando sempre De si O melhor Eis Em suma Em síntese O que é essa Mediunidade Que estamos aqui A buscar Pensando Sobretudo Que esse exercício Da mediunidade Não é algo Que se faz Por uma Duas horas Ao longo da semana No momento Específico Da tarefa Mediúnica Ela é Sobretudo Um compromisso De vida Esse médium 24 horas Por dia Não só os médiums Ostensivos Todos nós Somos médiums Porque representamos Essas forças Que nos utilizam Muitas vezes Temos sido médiums Da maledicência Do pessimismo Da desesperança Da calúnia Do ódio Mas a meta É sermos Em cada instante Em cada convivência Em cada conversação Médiums Do que venha de Jesus Médiums Médiums Da esperança Médiums Da bondade Médiums Da paciência Médiums Da verdade É isso que buscamos Essa sintonia Fina Começa Que Emmanuel Vai descrever Muito bem No livro Mediunidade Sintonia Capítulo 10 Intitulado Em torno Da mediunidade Em que ele Começa Dizendo assim Ser médium Não é simplesmente Fazer esse veículo De fenômenos Que transcendem A alheia compreensão Então médium Não está associado Ao fenômeno A maravilha Acima de tudo É indispensável Entendamos Na faculdade Mediúnica A possibilidade De servir Compreendendo-se Que semelhante Faculdade É característica De todas As criaturas Se mediunidade É sobretudo Capacidade De servir Qual de nós Estará desprovido De mediunidade Qual de nós Estará desprovido Dessa faculdade E é assim Que mais adiante Então na mensagem Ele vem dizer A terra É médium Da flor Que se materializa Em outras palavras Temos sido nós Uma terra Que dá flores Ou espinhas Porque aí Seremos Médiuns De flores Ou médiuns De espinhos Assim como A flor É a medianeira Do perfume Que embalsama A atmosfera E aqui não tem como Não me lembrar Da feliz definição De Paulo Quando diz que nós Os seguidores Do Cristo Os cristãos Somos convidados A ser O bom perfume Do Cristo O bom perfume Do Cristo Aqueles que Por onde passam Exalam um pouquinho De Jesus Essa é a mediunidade Que buscamos O sol É o médium Da luz Que sustenta o homem Assim como o homem É um instrumento Do progresso Planetário Perceba Perceba Sempre uma cadeia De interação Tudo vindo de Deus Mas encontrando Inúmeros intermediários Para que Por meio dessa Infinita cadeia De solidariedade Possa ele ajudar O mais ínfimo Dos seus seres O anjo Que ajuda o verme Na grande cadeia Da evolução Alimentada Ou conectada Pelo vínculo Do amor Da solidariedade Essa é a mediunidade Nos olhos Ou na visão Abrangente Que o Espiritismo Nos descortina Todos os aprendizes Da fé Podem converter-se Em médiums Da caridade Através da qual Opera o Espírito De Jesus De mil modos Diferentes Em cada setor Da nossa marcha evolutiva Ampara Os seus semelhantes E encontrarás A melhor fórmula Para o seguro Desenvolvimento Psíquico Mais uma vez Aquilo sobre o que falávamos Receita para desenvolvimento Psíquico Para ampliação Desenvolvimento Mediúno Ampara os teus semelhantes Ama os teus semelhantes Porque então é Jesus Atuando através de ti Enriquecendo A sua mediunidade As suas possibilidades Na plantação Da simpatia Por intermédio De uma simples palavra Estabeleçamos Em torno de nós Renovadora Corrente de auxílio Não aguardes O toque De inteligências Estranhas A atua Para que te transformes No canal Da alegria E da fraternidade A benefício dos outros E de ti mesmo Podes Traduzir A mensagem Do Senhor Onde quer Que te encontres Aprendendo Amando Construindo E servindo Sempre Porque Acima dos médiums Dessa Ou daquela Entidade espiritual Desse ou daquele Fenômeno Que muitas vezes Espantam Ou comovem Sem educar E sem edificar Permanecem A consciência E o coração Devotados Ao supremo bem Através dos quais O Senhor Se manifesta Estendendo Para todos nós A benção Da vida melhor Recordando-me Aqui Também Mais uma vez Do apóstolo Paulo Quando dizia Que A comunidade Dos seguidores De Jesus Na terra Que ele chamava Em suas cartas De igreja Eclesia Assembleia Era como que O corpo Do Cristo Na terra Se Jesus Era a cabeça Nós Os cristãos A comunidade Cristã No mundo Éramos Os sons O corpo Se de lá Vem a orientação Para a tarefa Se de lá Vem a inspiração Para os caminhos Conta ele Com as nossas mãos Com o nosso sorriso Com o nosso coração Com o nosso olhar Afim de que Por meio de nós Possa atuar Na renovação Dos horizontes Do mundo Mediunidade Em sentido abrangente Lato senso No qual todos Estamos englobados Que em tempos Como os nossos De transição Se faz Tão imprescindível Em tempos de sombra Qual não faz Ou qual não é O resultado De um simples Raio de luz Que possamos Refratar Do Cristo O Sol Da Terra Precisa ele Daqueles que No esforço Constante Por se lapidar Por se purificar Possam ser capazes De refletir Para o mundo Que mergulha Muitas vezes Em sombras De desesperança De desilusão Quanto ao futuro E ao porvir Da humanidade Precisa Jesus Daqueles que Possam ser Os seus intermediários Isso Está ao alcance De todos nós Não é prorrogativa De ninguém Em especial Isso Todos Somos convidados A fazer A partir do momento Que ouvimos Vamos falar Em especial Que não Que não passe De nós Por isso Por isso Encerro Sejamos nós Sejamos nós Médiuns De Jesus Para um novo tempo Enfim Na humanidade Muita luz E muita paz A todos Aplausos Aplausos Aplausos